Olá pessoal, iniciante Presta atenção, ó Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, baixo O grande amor da minha vida, Bartogaleno Amor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor, a sua ausência, a solidão me abavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento estar contigo, meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse neste momento estar contigo, meu amor Nesta hora eu não seria um vencedor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Lá maior, ré maior, ré menor, ré menor Lá maior, fá menor, si menor, mi maior Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Lá maior, lá maior, lá,verständio Se eu pudesse neste momento estar contigo, meu amor Lá, páino, lá, 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 lá Lá, 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 lá Mas o destino é a cada instante que se separa de você Lá, desse jeito, si menor, faz teni menor Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Assim uma solidão Ba-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Muita atenção no vídeo, é fácil, vocês vão pegar mole Saiba que para aprender a tocar violão, para pegar a pestaña, tem que começar a pegar calo Os quatro dedos aqui tem que ficar com calo Quatro dedos da mão esquerda E o polegar tem que ficar com calozinho também De tanto apertar aqui, porque vocês vão sofrer um pouquinho, mas vale a pena Para com esse negócio de não fazer pestaña O que é isso? Isso é fácil demais Obrigado a todos vocês pessoal, pelo carinho de todos Tamo junto galera, obrigado